A gente falou de tênis de mil, acho que é um ponto muito bom de falar, que tá caro o tênis, né? Muito, né? Porra, vou falar pra você que eu fui felizão. Pô, eu contei essa tristeza, tava dando um rolê no shopping com minha mina, pá! Ela gosta de tênis também? Não gosta. Que sorte sua. Graças a Deus. Gosta de outras coisas caras. Mas, vi na frente de uma loja o Jordan 3, que saiu agora essa semana, o Retro G, o White, o White Summit. Lindo. Apaixonado por esse tênis. Puta, um dos meus tênis favoritos da vida. Eu olhei e já veio aqui e falei... Vou pegar um. É, hoje que eu vou voltar com o Jordan pra casa. Sabe, você olha assim e fala, pô, é o meu tênis favorito, não é a minha cor favorita, não é o meu jeito favorito. Falei, pô, brotou. Meu, eu acho que eu vi um story seu. É, puta. Cara, na hora que eu cheguei assim, mil e novecentos conto. Mil e novecentos conto. E aí eu lembrei que o meu outro Jordan 3, eu devo ter pagado nele, tá até ali, foi mil e... Mil e cem. Que já tava caro também. Que já tava caro. E eu lembro de pagar e falar assim, cara, esse é o tênis mais caro que eu já comprei na vida, meu Deus. Eu falei, puta, mas o Jordan 3 é meu tênis favorito, eu quero ter e tal. E não comprei. Falei, puta, mil e novecentos, não dá. Mas o que que explica tá custando dois salários mínimos num calçado hoje? Pô, aí é uma questão de... da economia do país. Tá. E do país em si, né? Eu acho que tem uma galera que fala, pô, vamos fazer baixo assinado pra Nike e abaixar o preço do tênis, né? Você vê na internet. E a galera... Meu, é tipo assim, é o que a gente falou, é um business. O cara faz uma conta, o tênis custa tanto. Aí vai prazer, vai ter esse imposto, esse imposto, esse imposto, vai ter o lucro dele, vai ter que ter um lucro do lojista. Que o lojista... É uma coisa legal deixar claro, o lojista não faz o preço que ele quer, é tudo tabelado. Então você não pode vender por dois mil e... O outro vender por cinco mil, a não ser que o cara seja um seller, ele comprou, ele faz o que ele quer. Mas se você é uma loja, tipo, revendedor autorizado, os preços são tabelados. Então não existe esse negócio, ah, vocês estão ganhando muito dinheiro que tá colocando... Não, é tabelado. Então tipo, quando a marca traz, ela fala, custa isso, precisa ganhar isso, o cara precisa ganhar isso, o valor final é esse. Pô, mas por que vocês têm que ganhar muito? É que tipo assim, tem que tirar de todo mundo, acreditam. Pô, tem que tirar um pouco do imposto, o cara sobra nisso, dá isso, disso, disso e chega nisso. Então assim, o preço final na prateleira é uma consequência de valores que são cobrados pra ele chegar nesse preço. Ah, é mais barato importar e chega aqui mais barato, lá fora custa 200 dólares, aí o dólar tá 5,50, aí você converte. Aí tem o chip pra entregar, se você para, é taxado, tipo se vem um amigo que traz na mala, ok. Mas se você manda trazer, chega aqui e cobra 40% em cima do valor, você pagou o mesmo preço do tênis. A única coisa que no Brasil tem essa vantagem que a galera gosta é que é de parcelar em 10 vezes. Ah. Então tipo, puta, vou comprar o de 1.800, vou pagar em 10,180, paciência. Entendeu? Porque se o cara tem a possibilidade de viajar e comprar lá e tem essa condição, o cara vai comprar lá, com certeza. Inclusive o vídeo que a gente vai soltar hoje, que agora com o episódio sair vai estar no passado, uma das dicas minhas pra comprar tênis barato é comprar tênis fora. É, mas isso acontece com tudo, por exemplo, você vê aqui a galera vendendo tipo Supreme, Bape, essas coisas, tipo uma camiseta a mil reais. Mano, lá fora na loja custa 40 dólares. É. Tipo, mas aí você pega, tá, você fala pro cara, meu, porque você pagou mil lá fora com 50 dólares. O cara, tá, mas eu não tenho passaporte, eu não tenho cartão, eu não tenho, tipo, ou eu compro assim, ou eu não compro. Mas eu tenho uma percepção, aí você me corrija se eu estiver errado, que teve esse salto de preço, né? Principalmente ao longo da pandemia. Teve, teve. Porque foi uma coisa assim, eu lembro, pô, um Dunk, pô, aquele Dunk amarelo, ou o azulzinho que tá atrás do Cris aqui também, eu paguei 600 reais. Hoje um Dunk é 900 mil. Eu lembro do Dunk a 349. Ah, Dunk era, pô, se a galera pegar aqui pra ver vídeo antigo nosso, pegar matéria antiga nossa, eu tinha matéria que era assim, tênis da Nike, bom, bonito e barato. E qual era, e quanto era o barato? Era tipo, menos de 300. Então, tá vendo? Dunk era tipo, é o Dunk, Dunk é o tênis que ninguém quer, assim, é o Air Force barato. No Braz tinha uma loja que vendia Dunk, que tipo assim, todo mundo no começo dos anos 2000 comprava tênis lá. Tipo, tinha até o Dunk Skunk caiu lá. Caramba. Assim, a galera ia lá e comprava de monte pra revender, pra trocar no Ebay com os caras de fora. Não, e Jordan na... em Outlet. Sim. Tipo, eram umas coisas de louco. Mas aí na pandemia deu um... Primeiro que teve hype, mas também teve uma mudança de preço muito doida, né? Tipo, pelo menos na minha percepção. Aí entra aquilo que a gente falou, tipo, a economia do país é a economia do mundo. A gente tava em pandemia. E sempre, as coleções, elas tão sempre... a galera tá sempre, tipo, passos à frente. Por exemplo, como... estando dentro da Eora ID. Meu, eu já sei o que vai chegar, tipo, às vezes quase com um ano de antecedência. Então, se eu já vi aquilo que vai chegar com um ano de antecedência, o cara já desenhou aquilo, ele já tem um custo daquilo. E já tá... e o cara quando mostrou pra gente, ele falou, mano, o preço é esse. Então, tipo, já tem o preço. Então, o que acontece? O que tava se chegando na pandemia, o que tava se vendendo na pandemia, já tinha sido produzido, sei lá, tipo, há um ano atrás. Então, tava vindo com o preço de um ano atrás. Então, quando foi se fabricar alguma coisa na época da pandemia, teve que se basear no preço das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, acho que, assim, hoje, pô, já faz dois anos... dois anos que acabou a pandemia, né? Que tá mais tranquilo. Não, imagina, um ano. Um ano, né? Um ano. Então, tipo, assim, um ano, isso ainda é reflexo da pandemia, entendeu? Porque, tipo, isso foi pensado naquela época da pandemia. Então, tipo, ainda é um reflexo... no nosso mercado é isso. Porque eu lembro que, sei lá, na construção civil, na época da pandemia, tudo subiu, né? Imediatamente, né? Imediatamente. Na hora, tipo, meu, entrou a pandemia, na outra semana subiu. Meu, entrou a pandemia, na outra semana não subiu o preço dos tênis. Continuou a mesma coisa. Tipo, já tava tudo pronto, né? Tipo, já tava na loja, o que chegou durante a pandemia também não subiu o valor, porque já tava tudo pronto. Então, o que tá acontecendo agora é uma consequência do passado ainda. Então, tem uma... óbvio que você não... não sei se você pode cravar isso, mas existe alguma perspectiva de diminuir o valor? Não sei, isso nem sei te dizer. É porque, como eu te falei, são coisas que dependem da economia. Então, tipo assim, às vezes a gente fala, ah, pô, tênis legal, roupa legal, mas a gente tem que entender de novo. Tipo, isso é um business, existe gente por trás, existem pessoas investindo dinheiro, existem empresários, existem bancos, é um dinheiro, é um mercado isso. Então, tipo, a economia influencia, tipo, diretamente, igual influencia, sei lá, no preço da gasolina, do óleo e do combustível, influencia nas coisas que a gente consome também. Tipo, e o tênis e as roupas fazem parte disso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Cris. Pra assistir o episódio completo, você pode clicar aqui do lado e a gente também tem um cupom de desconto aí pra tratamento de queda de cabelo na manual. Use o cupom PODCASTMHM no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.